Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí De DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra DJ Skype, manda pras safadinhas E desce E desce E desce De quatro, de quatro com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Kitinho e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Kitinho e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Kitinho e desce Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí De DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra DJ Skype manda pra safadinhas E desce De quatro, de quatro com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Bota a palma da mão no chão Empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão Empina pro Kitinho e desce Bota a palma da mão no chão Empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão Empina pro Kitinho e desce Obrigado.